Próxima terça, sete e meia da noite. Não pode sair de Paris, como vamos fazer se um vilão aparecer e a Ladybug estiver em Londres? Vamos fazer desse jeito. Toma. O Rexha se comporta como um vírus de computador. Perfeito. Ah, que gatinho fofinho. Ah, que gatinho fofinho. Humano, eu sou robusto. Me entregue o seu bem mais precioso. O que deu em você, Mario? Eu sinto que a raiva dos humanos está bem viva nos circuitos impressos desse robô. Não acerta! Humano, eu sou robusto. Me entregue-se os bens mais preciosos. Marinette, você é o bem mais precioso. Marinette, você é o bem mais precioso. Tique transformado. Assista esse episódio duas vezes seguidas. Tique transformado. Tique transformado. Tique transformado. Tique transformado. Tique transformado.